Deputado Daniel Almeida Senhor Presidente, o Banco do Brasil no município de Mairi foi assaltado e a sua agência foi explodida no último dia 24 de abril Até hoje a agência se encontra fechada, a população está sem acesso a caixa eletrônica, sem esse serviço bancário tão essencial e nas cidades do interior, em qualquer lugar do país ter acesso a serviço bancário é absolutamente necessário Já procurei a superintendência do Banco do Brasil falei com o superintendente que ficou de dar uma resposta rápida tenho contato com o prefeito Jobop, com a Câmara dos Vereadores ainda hoje falei com o vereador Pororó a população quer uma solução então eu quero aqui me solidarizar com a população de Mairi e cobrar do Banco do Brasil rapidamente colocar o banco em funcionamento